Olá meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco e no vídeo de hoje nós estamos fazendo a nossa terceira tarefa secundária do evento de Natal no DIR a segunda tarefa meio que deu uma flopada porque ela foi uma cópia exata da primeira, cara ou seja, as missões são bem repetitivas essa terceira missão é diferente e ela promete ser bem legal então vamos dar uma conferida? antes disso, não se esqueça, se inscreva no canal, curte, comenta alguma coisa legal aí e bora pro vídeo essa aqui promete ser diferente, tá? Bora lá? Ho, ho, ho! Olá querido amigo, preciso da sua ajuda o problema é que as crianças não são as únicas que merecem presentes alguns adultos também mas minha fábrica não pode fazer presentes dignos dos adultos daqui e não tem os modelos ou os materiais poderia fazer uma coisa pra mim? vou colocar aqui, pegue isso ah, que interessante, que legal porque não entregamos juntos acho que o destinatário ficará muito feliz em conhecer o artesão que fez o presente ah, bora lá peguei o presente e nós fomos até uma das casas do vilarejo o comerciante bateu a porta ho, ho, ho ó a mulher uma mulher abriu a porta quem é? ah, é, já te disse mil vezes que não vou à sua fábrica o quê? como assim? ele já chamou ela pra fábrica? eu queria apresentar a você o novo Papai Noel da sua região ele trouxe um presentinho pra você ele será o encarregado da magia e dos milagres daqui bora entregar o presente? ah, é pra mim? o que é? ah, interesseira por que não agradece? pega logo a mulher rapidamente desenbrulhou o presente é sério? nossa, obrigado é claro, mas acho melhor vocês irem antes que meu cachorro acorde caralho, a mulher ganhou um presente e botou nós pra fora de casa, bicho cometemos um pequeno erro com o presente mas ainda estou aprendendo sobre o seu mundo e sinto muita falta dos meus duendes leais aqui da próxima vez vou refletir sobre os erros e faremos um presente melhor mas sabemos que você fez uma boa ação aham então terceira tarefa de Natal finalizada então foi isso na cara basicamente uma missãozinha de texto entregando presentes e teve essa mulher ingrata aí que ela não merecia ter ganhado esse presente, tá? se tivesse a opção de pegar de volta eu pegava estamos ficando por aqui não se esqueça se inscreve no canal curte, comenta valeu e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto